É isso aí pessoal, mais uma tarde maravilhosa, passeio da hora, saindo do fim dessa quarentena, que a gente não aguenta mais, só notícia ruim né, que descida viu meu irmão, pra subir já foi ruim, agora é descendo, o pessoal falava que descendo todo santo ajuda, vamos que vamos né, rapaz eu fiz um improviso aqui, estou filmando com o meu celular, não é câmera, câmera deu BO, só quando vai estar fazendo vídeo, legal mesmo, 100% né, essa imagem está sendo filmada com o meu celular, perdão a todos se a imagem não está saindo boa, mas vamos que vamos né, cada um vai de acordo a sua condição, a gente tem que usar o que tem né, Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta, o importante, o mais importante de tudo é o comentário, comentário, comentário de volta, me inscrever no seu canal, você que está precisando, né, deixa seu comentário aí, para mim estar seguindo você também, comentando, curtindo, né, e ajudando você a crescer, né, aqui você me ajuda e eu te ajudo também, a descida, a gente está aqui na cidade de Panela, pelo amor de Deus, a gente está com 900 inscritos, caminhando para mil, primeiro carro, faz de alegria né, só um nome deles, eu já tinha vindo aqui uma vez, mas não tinha filmado, mas hoje, mesmo com o celular, no improviso, mas eu vou, eu vou compartilhar com vocês aí, o carro, com o carro... tem que ter caderno com a pista tirada, né, mas, descer na reduzida É amigo Mas se for de cinquentinha aqui o cara sofre Isso é uma cinquentinha turbinada Se não já era De repente o cara traz um vinho para tomar lá em cima Quando for para descer o cara está Daquele jeitinho Essa paisagem é aqui no interior de Pernambuco Na cidade de Panelas Olha Uma paradinha aqui Vê só onde eu estava ali em cima Alto para caramba E o frio Não precisa de dúvida Agora tem que trazer o jaquetão Está funcionando ali Uuuuh Ai meu Deus Vamos ver se você tiver essa noção O frio que está Não precisa de fazer a jaqueta Mas Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Nos ajuda a chegar bem inscrito Comenta lá no vídeo E aí Mas eu vou ter uma parte de uma coisa É assim que é Tem canal aí que o cara só vai Pede o like Comenta aí Pede, pede, pede E aí Não, meu Deus Eu também tenho que ajudar A gente pode estar na correria mesmo Entendeu? Para chegar mil inscritos Para chegar cem Para chegar dois mil É assim que é Um ajudando o outro A gente pode estar no outro Já está chegando a pneu Só está chegando a pneu Só está se batendo com ela Vou fazer o vídeozinho Vai ficar longo Mas vai ser total Sem copos Olha aí rapaz, olha ali não sei se dá pra ver o furo da bala quando ele fez um assalto a banca aqui a estalta com o tiro bom né, nosso Pernambuco Geraldo Carlos Gravações na área agora fazendo mais um trilho vamos passar muito de tempo a igreja caramba, que menção você que faz tempo que não vem aqui na cidade de Canela a igreja Canela espertamuda todo mundo de máscara, né que lindo, que lindo a cidade tudo bem organizado aqui é o centro da cidade deve ser a prefeitura da cidade tudo bem, cuidado, azulzinho 7 minutos se passaram aqui é o centro da cidade aqui é o centro da cidade vai o fim de mais um dia nessa vida é a cidade de Canela mas toda semana eu vou tentar ir pra um lugar diferente né, que o nome do canal é Pó do Nordeste tem que girar o Nordeste chegando ao fim da cidade essa é a avenida principal obrigado meu Deus por mais um dia agradecendo a todos que estão nos acompanhando através do Youtube o ponto do Brasil o ponto do meu canal tem gente da Bahia tem gente da Bahia, tem gente de Pernambuco, tem gente de Alagoas tem de São Paulo, tem de Minas Gerais todo o fruto do Brasil agora a gente vai pegar bem aí 104 sentido rupira água da fina Pernambuco e tudo mais aí ó se você pegar subindo vai participar de tantas outras cidades vou finalizar aqui o vídeo não top us off do people do